salve salve ecossustentável estamos aí para mais um super vídeo aqui no nosso canal Econos hoje é uma proposta diferente que eu trago aqui de vez em quando de fazer um react né um react para vocês aí um react bem interessante sobre a técnica da aquaponia e hoje uma técnica que vale muito ser conferida muito ser explorada no Brasil pouco explorada e que para mim é a mais produtiva tá porque ela envolve solo ela envolve permanência de nutrientes ela envolve o manejo sustentável da sua criação de peixes da sua psicultura você pode fazer esse manejo é uma das técnicas mais promissoras e menos utilizada é engraçado né e vou mostrar para vocês passo a passo aqui dessa da explicação utilizando o grande mestre aí da aquaponia o rei Alame né Alaps o australiano o rei Alaps acompanho ele há muitos anos e eu gosto muito do trabalho que ele pratica e também é fiz aqui no canal essa técnica é dei um toque pessoal nela né e ela deu muito certo também comigo produzindo aí mais ou menos em torno aí mais ou menos de 10 quilos quilos de inhame na última produção produzir 5 quilos então é uma técnica muito promissora para aquaponia então vamos aí é nosso e é mostrando vocês parte a parte aí esse lindo sistema conhecido como lençol freático e a gente dá o nome de lençol freático né é leito absorvente também você conhecido como leito absorvente lençol absorvente ou é um nome estrangeiro um homem bonitinho que é o week beds né as week beds são bem promissoras vocês vão ver que essa técnica vale muito a pena conferir vamos lá vamos soltar o vídeo aí para vocês conferir junto comigo e eu vou comentando vocês passo a passo a técnica é bom aqui nós estamos com o vídeo e do muroi alames né é esses vasilhames o interessante aí que o próprio muroi fabrica os vasilhames de fibra de vidro então essas asilhames aí que planta ele mesmo fabricou ele mesmo no curso dele inclusive ele ensina a fabricar vasilhames de fibra de vidro técnica é essa que não é não é viável no brasil tá é melhor você pegar um outro tipo de recipiente de plástico mesmo pvc ou lona ou venaria e fazer o seu próprio sistema tá é lá no país dele é viável a fibra de vidro até o por motivos econômicos lógico né lá se torna viável ele mesmo aplicar os próprios vasilhames aqui no brasil já fiz cotações é a respeito da fibra de vidro não valeu a pena nem pedir para poder fazer fabricar e nem mesmo eu comprar o material para fabricar toda vez que eu fiz cotação com fibra de vidro o preço estourava a margem de do trabalho né então não vale a pena mas isso aqui é só o vasilhame tá gente você não pode ser de vários materiais aqui no brasil então não isso não impede a facilitar a técnica até mesmo algumas piscinas pode ser transformadas em wiki beds então aqui nós temos o esqueleto do wiki bed né a sua parte interna tampado você não consegue ver isso aí mais que é o cano central né que leva a umidade para dentro do canteiro esse canteiro tem esses vários tijolinhos que vão ser preenchidos entre eles com material inerte o material que não dilua na água pode ser cascalho pode ser brita pode ser vermiculita né tem vários materiais que podem ser usados para completar os vazios que estão aí dentro entre os tijolinhos ou pode ser tudo tijolinho também tem isso pode ser tudo tijolinho o que importante é ter contato da água com a manta que vai que ele vai mostrar daqui a pouco esse canto central que a pessoa pode alimentar é alimenta aqui em cima com restos e de gestos da aquaponia a famosa descarga da aquaponia ela é colocada aqui é um conselho né se você for fazer a técnica é coar essa esse dejeto primeiro com um saco né um pode ser com saco pode ser com um sieve pode ser com com a meia industrial eu já comprei uma meia industrial aqui no canal e já com esses materiais e meia industrial é muito melhor porque elas vêm com micras então posso coar numa meia de 100 micras e depois passar numa meia de 200 micras entendeu aí o líquido fica mais livre e eu coloco nessa cama né nessa cama aí inclusive no canal eu tenho uma cama feita de com essa técnica só que a câmera de carvão eu tenho uma cama de carvão e tem uma piscina de 500 litros funcionando com essa técnica né e virou um canteiro você olha para ela do lado de fora você acha que é uma horta mas ela não é uma horta ela é uma wikibed ali ele já pegou a manta tá vendo com a mão então essa manta tá em contato com aqueles tijolinhos ali e com o material que ele usou para poder cobrir os tijolinhos e com a com o lençol né que nós chamamos lençol freático que é a zona de água a zona de água vai até aquele tijolinho tá gente e a água então entra nesse canto de cima esse canto que tá aqui em cima né água vai entrar nele e vai descer umedecendo toda a parte de baixo até aquele nível o certo no sistema que não demonstra o certo é o sistema tem um ladrão para poder limitar a altura da água eu vou mostrar aqui mais para vocês aqui ó tá vendo ele usou vermiculita para poder completar o material em cima do tijolo tampou o cano provavelmente aqui ó no final da da cama tem que ter um uma saída tá para poder quando você saber que a cama tá cheia esse esse é um macetinho que eu aprendi em outros né com outras pessoas que você coloca esse caninho na de sair do caninho bem pequenininho mesmo de meia quando ele derrama a água você para de colocar água e te dá o sinal entendeu enquanto tiver é o lençol freático tiver seco não derrama a água nós que derramar água nesse caninho que vai tá bem no meio aqui ó no final da vermiculita é é o sinal que o lençol freático tá cheio não precisa de abastecê-lo é isso que que eu faço diferente e o meu alimentador de água não é igual o dele que é para cima com tampa o meu não tem esse alimentador com tampa tá gente apenas régua em cima e a água desce e eu não uso essa esse alimentador e aí tá a manta tá vendo que ele usou é aqui no brasil eu eu utilizo uma manta né apropriada que a manta bidim tá esse tecido bidim é com é possível você conseguiu em lojas de produtos agropecuários ou também em lojas de tecido chama manta bidim a manta bidim também faz o trabalho de encostar na água e transferir a umidade para terra é o melhor material acho que inclusive é melhor do que o material dele que o dele parece mais uma tela porosa o a manta bidim é mais fechadinha então impede que a terra passe para a camada de baixo então o material aqui do brasil nesse ponto aí é melhor do que o internacional aí que é o interessante da técnica que ele tá colocando terra né ele tá alimentando ali o wikibet com terra mesmo e palha inclusive esse material aí comprou muito caro ele comprou por volta de 16 dólares a palha ele até fala que é caro e ele poderia ele falou que ele poderia não ter gasto se ele tivesse feito a compostagem dele porque a compostagem dele acabou então quem faz compostagem vai ter um material riquíssimo para colocar numa wikibet ou no lençol freático e e você pode complementar fazer medidas de areia 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 substrato você pode comprar substrato colocar aí ou você pode fazer areia compostagem terra dá para fazer várias combinações de solo de substrato para completar uma wikibet é simplesmente perfeito e e gente isso aqui é promissor tá é muito promissor porque você não estamos vendo uma pequena uma pequena experiência tá isso pode ser feito em larga escala em larga escala para produzir mamão banana para produzir o que você imaginar mandioca é uma coisa que é raro de ver aquaponia e isso aqui chega é considerado um sistema dissociado tá é um sistema dissociado onde você vai dar destino aos dejetos peixes então as TPAs vão acontecer lá no sistema de aquaponia mas vão vir para cá e não vão ser perdidas né no sistema de piscicultura elas vão ser reaproveitadas para produção de alimento isso pode acontecer de forma automática também tá aqui tá parecendo que é um pouco manual não sei se tem válvulas aqui que manda água para cá não tem aparentemente mas a gente pode fazer isso de forma automática tá e essa água ela pode sair do wikibet do outro lado tratada e e menos com menos poluentes né e passar por um lago de decantação e ir para a natureza sem poluir então piscicultor preste atenção você que tá assistindo esse vídeo você que é piscicultor aprenda essa técnica você pode ajudar o meio ambiente e pode produzir além de peixes você pode produzir o que você quiser tô falando sério você pode produzir batata doce você pode produzir mandioca basta adaptar essa técnica para sua piscicultura e eu até tenho um assim entre aspas já um modelo pronto aqui na minha cabeça pensei que funcionar em grandes pisciculturas até hoje eu não tinha um sistema que eu falava assim pá faz isso em grande piscicultura que que você tá é a gente ver muita gente às vezes focado nas plantas em sistema de aquaponia e e um pouquinho de peixe ou às vezes o cara por focado só no peixe esse aqui esse tipo de sistema sem dúvida daria o equilíbrio potencial que você precisa aí eu falo porque ele vai explicar mais aqui a gente vai chegar nesse ponto aí aqui então aí tá espalhando sobre o extrato né homogeneizando e ele tá falando que comprou esse cara para caramba né falou para ajudar o cara ali a plantar agora vou dar uma aceleradinha aqui então é o o murray fala inclusive aqui é da questão da do um outro ponto bem interessante que a fixação de nutrientes o nutriente que você colocou nesse sistema e você não perde ele ele não lixivia ele não vai embora e é diferente de uma horta até em relação à horta tem vantagem porque você coloca o nutriente numa numa horta vem a chuva por exemplo eu acabei de adubar essas semanas duas semanas de chuva seguida levou nutriente todo embora acabou aquele nutriente que eu investi ali o meu trabalho no no wikibed o nutriente tá preso essas camas podem ser feitas inclusive dentro de estufas para impedir que a chuva venha né e e e e e enche as suas equibedes eu tenho o equibed na chuva inclusive não tem muito problema com a equibed minha na chuva bem produtiva mas a fixação de nutrientes é mais interessante se você tampar é com a estufa a sua equibed né o seu vaso freático porque aí que acontece os nutrientes que você colocar nessa nessa estação de plantio você não vai perder por lixiviação então não vai vir a água e levar esses nutrientes para o subsolo porque aí não tem subsolo né ou vai carregar isso para frente para outro lugar então os nutrientes vão ficar fixos aí a do início produto da produção até o final então você não tem perda de nutriente é se colocar um ferro por exemplo você vai colocar poucas vezes ferro nesse sistema poucas vezes se for preciso tá se você colocar uma uma calda que você desenvolveu da aquaponia que tem caudas que eu desenvolvo na minha aquaponia essa calda vai durar o efeito nutritivo disso vai durar muito mais tempo porque não tem para onde fugir não tem para onde ir embora só isso aí para as plantas aí ele fala que vai ter o composto dele no futuro que né que não vai ter problema com isso mais de de ter que comprar esse aí caro né ele vai plantar aqui batata roxa né que provavelmente provavelmente é aquela batata a batata doce roxa tá aqui no brasil tem dessa batata doce roxa e laranja eu já plantei que uma vez a batata roxa e a batata laranja infelizmente não tive sorte né tive um descuido aqui acabei perdendo minha batata roxa e a minha batata doce laranja mas ele vai fazer um plantio aí de batata doce é então o que ele fala aqui não no vídeo inclusive que é você pode plantar coisas que no sistema de aquaponia convencional não se adequaria né como mandioca por exemplo no caso nosso brasileiro né e beterraba no caso dele lá que ele cita a beterraba que ele consegue plantar tubérculos que ele não conseguiria plantar mas não é só isso não folhosas também dá certo tanto que o sistema dele que tá aí no fundo tem alguns produzindo folhosas também e mamão então serve tanto para frutíferas também é promissor cara é inclusive eu vejo nisso aqui olhando né eu vejo isso aqui o círculo de bananeiras também que pode plantar banana né não outra não a outra escala é lógico que tem uma escala pequena uma escala maior pode ter uma plantação de de bananeira então é muito promissor a minha banana tá muito colada no meu wikibed lá no meu no meu quintal e ela pega um pouco da umidade dentro do wikibed ela lança raiz dentro do wikibed mas ela não tá plantada no wikibed ela tá plantada do lado do wikibed você tem uma ideia a comunicação aí que tem com o solo e aqui a a tradução do wikibed que fala aí é são lençóis absorventes né então o que acontece a água tá aqui embaixo você que não entendeu ainda como que funciona a água tá aqui embaixo fica até na metade tem uma manta em cima da água encostada na água o solo em cima essa manta mais o solo pela capilaridade busca essa umidade para cima né e é e fica muito tempo úmido diminuindo inclusive é processos de rega então é você não vai precisar de ficar regando você vai pegar a descarga da sua paponia o tempos e tempos que você dá ela uma vez por semana vamos supor você pode chegar uma vez por semana apenas vai ficar por semana toda e vai ter a vantagem de ter que de ter que aporte de nutrientes e você também pode por nutrientes sólidos por exemplo é esse essa questão que eu falei coar a descarga o resíduo sólido da descarga você leva para composteira compostor você vai colocar na sua wikibed você vai nutrir sua wikibed com resíduo sólido nutriente sólido fertilizante sólido é orgânico é lógico que eu não defendo a parada orgânica né então você coloca o fertilizante sólido ele vai ficar lá é disponível por tempo indefinido para planta então muito bacana é a muito tempo tava querendo fazer esse react para vocês eu agradeço o rei pelo vídeo né a gente vê se quando conversa com o rei que não eu né mas o ricardo vezes quando conversa com o rei um forte abraço para o ricardo aí e e até agradeço aí se o burei né permitir que o vídeo permaneça né porque rei é que tem essa coisa se o dono lá fazer tanta questão o rei é que né eu sou notificado pelo youtube esse rei é que não 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 é indicado mais pela pela plataforma né e acaba gerando uma notificação no meu youtube eu não vou poder fazer mais react do murray mas eu peço murray se de vocês me escutar aí que você permita né na tradução aí permita que eu faça as mais react aqui para o brasil das suas técnicas e né e também vou promover que seu curso tá se o pessoal quiser fazer seu curso aqui no final vou colocar aqui para vocês ó o curso do murray tá tá nesse nesse site aqui você consegue entrar e fazer o curso do murray tá o material a lógica a gente tem que fazer tradução não tem ele traduzido em português já tentei traduzir mas é complicado porque é inglês australiano né então pegar um cara que manja bem de inglês australiano para poder produzir e tem que ser uma pessoa também do ramo para poder entender as falas aí né porque tem muita coisa que a gente fala aqui que se uma pessoa que é de outra outro nicho não vai entender nada né mas tá aí o site confira o site do murray não para mim um professor aí que eu acompanhei há muitos anos e e gosto muito das técnicas do murray né gosto muito e aprendi aprendi muita coisa com ele e também dou umas modernizado algumas coisas que ele faz aqui no brasil também dão nós uns toques meus pessoais mesmo igual a minha o wikibed totalmente diferente é um pouco diferente da da do murray é mais sustentável eu já fiz a minha com uma pegada de forma de aproveitamento de resíduos sólidos então tem resto de telhas ela não tem essa esse alimentador em cima é rega mesmo então a proposta é um pouquinho diferente depois vocês vão conferir aqui no canal um que eu fiz em maior escala tá no tamanho da piscininha tem um que eu fiz de de flores tá fiz um menor com de flores como muito bonito tem ele aqui no canal já esse outro vou lançar o vídeo dele em breve em breve breve mesmo vou lançar o vaso freático que eu fiz para a produção de inhame e já produzi já já corri já até comi muito bom mesmo então gente não deixe daquele like para gente né e compartilhar esse vídeo aí compartilha com todo mundo que você conhece daquela força para o canal sempre dá like porque você você mostra que aquaponia é relevante para você mostrando isso para o YouTube YouTube vai te indicar mais vídeos de aquaponia tá nessa técnica pode ser que não indique do meu canal pode ser que indique de outro mas o importante é você dar seu like porque aí o YouTube vai entender que você gosta de aquaponia se você gosta mesmo de criar peixes e plantas no único sistema também vou deixar para você o link do nosso curso aqui no nosso na nossa descrição dos vídeos é só descer aqui embaixo tem um link lá você clica por apenas um curso super barato bem acessível 49 e 99 não deixe de fazer seu curso de aquaponia aprender essa técnica espetacular que pode mudar a sua vida um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser confira também na descrição desse vídeo o curso aprenda aquaponia a terapia que produz peixes e plantas no quintal da sua casa